Aí galerinha aqui quem fala é o Brito e hoje vamos falar de um combate que é jacaré-assu vs aligator americano, mas antes de tudo um salve prósica cabeça de pica, agora sem muita enrolação bora lá. Analisando força bruta, ambos são muito fortes, visto que um crocodilo do Nilo não totalmente crescido já rivalizou com um leão macho adulto em um cabo de guerra, mas entre esses dois eu diria que o jacaré-assu tem mais força bruta por ter vantagem em tamanho e peso. Apesar de muita controvérsia a respeito, analisando resistência ou pele, ambos são dotados de uma armadura óssea que oferece a ambos grande resistência, inclusive uma jovem fêmea de crocodilo do Nilo já ofereceu resistência ao ataque de vários hipopótamos e devemos lembrar que a pele de um aligator americano tem quase 4 centímetros de grossura, mas entre os dois o jacaré-assu provavelmente teria uma pele mais grossa por ser maior. Analisando dentição, ambos possuem dentes voltados para a perfuração muito semelhantes, eu acredito que o jacaré-assu tere uma leva vantagem por ser maior e teoricamente ter dentes maiores. Analisando agilidade, ambos possuem bons reflexos, tendo mordidas bem rápidas, porém eu diria que o aligator americano tere a vantagem nesse item por ser menor e mais leve, assim por carregar menos massa ele poderia se mover mais rapidamente, Além disso o aligator americano é capaz de dar 2,5 giros da morte em 1 segundo. Analisando experiência de combater, ambos vivem em ambientes perigosos, o aligator americano interage com pitons birmanesas e até com ursos negros em alguns casos, além, é claro, de lutar frequentemente se outros aligatores. Já o jacaré-assu pode enfrentar sucuris, onças pintadas e outros jacarés e também devemos lembrar que na teoria jacarés-assu podem já ter interagido com crocodilos do orinoco. Analisando força de mordida, o aligator americano já teve sua força de mordida medida, o resultado foi 2.980 psi e uma cópia biomecânica mostrou que a mordida do aligator tem mais de 3.000 LBS, ou seja, sua força de mordida gira em torno de 3.000 psi ou LBS, mas devemos lembrar que o jacaré-assu é maior e tem um crânio maior, o que é uma vantagem, pois crânio maior é sinônimo de uma maior superfície para músculos da mandíbula. Analisando técnica de abate, o aligator tem uma dieta composta por peixes, guaxinins, tartarugas etc, mas eu diria que o jacaré-assu leva vantagem por caçar presas maiores como grandes peixes e antas. Agora indo para a conclusão geral do combate, ambos são animais perigosos que podem matar um ao outro, mas eu apostaria no jacaré-assu já que ele possui a maioria das vantagens, sendo maior e mais pesado, o que já lhe garantiria algumas vantagens como força, resistência, força de mordida, dentição etc. Apesar do aligator americano ser mais ágil na teoria e ser muito semelhante ao crocodiliano brasileiro, O jacaré-assu é detentor da maioria das vantagens teóricas. Por isso eu apostaria no jacaré-assu em uma luta. Por isso é outros motivos eu daria o jacaré-assu ganharia 60 de 40 lutas contra o aligator americano.